A Secretaria de Saúde de Sorriso comunicou por meio de sua página oficial, que retomou nesta segunda-feira, 13 de setembro, o agendamento da primeira dose da vacinação contra a Covid, que estava suspenso desde o último dia 8, devido à falta de imunizantes. Segundo a assessoria de imprensa do município, os imunizantes chegaram nesta segunda-feira e já foram agendadas 600 pessoas para serem vacinadas nesta segunda e mais 600 pessoas para se vacinarem na terça-feira. Além de abrir o agendamento para pessoas com 18 anos ou mais, continua aberto o agendamento para mães lactantes, com filhos de até 2 anos de idade. O link para o cadastro é o mesmo e pode ser acessado pelo site oficial. Mais de 40 profissionais estão atuando na vacinação, que está sendo realizada de segunda a domingo. O município ressaltou que durante a suspensão dos agendamentos de primeira dose, não houve comprometimento ou paralisação da aplicação da segunda dose da vacina, que pode ser realizada sem agendamento, direto no posto de vacinação do Centro de Eventos Ari José Riede, que atende das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. De acordo com o Ministério da Saúde, Sorriso já aplicou 79.089 doses do imunizante contra a Covid, sendo 56.410 primeiras doses e 22.679 segundas doses. Débora Lobo para o boletim 90 segundos.